Disney Junior apresenta um momento mágico com o Mickey e os superpilotos O Mickey deveria estar a liderar o desfile, mas alguém tinha outros planos e levou o carro do Mickey Oh, estão a ouvir os trompetas? Acho que o desfile vai começar Mas o boletor especial vai ser para a frente no desfile, temos de encontrar o Ice Olha, Laszlo, podemos esconder-nos debaixo do carro alegórico e sair com o nosso menino da cidade de diversão sem darem por isso Não acredito, o desfile já começou Oh, aquele carro está a andar de pressa demais, pateta Eu sabia! É ele! Sai debaixo desse cachorro, Ice Peixe e batatas descobriram-nos O Ice vai fugir Já o apanhamos Baixão, vão atrás do Ice e presidam até a bifurcação do cachorro, eu tenho uma ideia Tudo bem, Mickey? Despistámos-los finalmente, Laszlo O boletor especial é nosso Tenho de pedir ao mecânico para ver que barulho é este Muito bem, Ice, encosta Óvulos e mostarda, eles voltaram Rotunda do cachorro em frente Com o coração, o paquiderme bloqueia a estrada em ação Eu bloqueio o lado esquerdo e tu o direito Vamos ter de nos separar Dividir, para reinar Ah, suas tontas Deixaram esta via livre Au revoir, idiotas Mas o que é isto? Acabou, Ice Tu não vais a lado nenhum, ouviste Vou para cima Escreve o que eu te digo O boletor especial vai ser meu um dia Peixe e batatas Larga o meu balão e o elefante imediatamente Espantoso O Donald esteve a dormir no porta-bagagens do boli de douro até agora Espera Mika e os seus amigos trabalharam a equipa E conseguiram recuperar o carro sem problemas Continua a ver para o outro momento mágico E também podes ver o Mika e os Superpilotos No Disney Junior Mika e os Superpilotos No Disney Junior Para desfrutar de muitos mais vídeos como este Faz clique e subscreve O canal do Disney Junior Mika e os Superpilotos 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 Mika e os Superpilotos